O júri considerou Hustam Majmoudov culpado de atirar contra a jornalista, enquanto Lon Ali Gaitukaev, tio do condenado, foi apontado como organizador do assassinato. O tribunal também condenou a 20 anos de prisão um policial moscovita, Sergei Jadzikrubanov, por participação no planejamento do assassinato. Os dois irmãos do autor, Ibrahim e Tsar Brail Majmoudov, vão cumprir penas de 12 e 14 anos de prisão por perseguição à jornalista e por terem avisado Hustam sobre a chegada de Ana a seu prédio, local do crime. A promotoria havia solicitado penas de 15 anos e prisão perpétua para os cinco acusados, enquanto os advogados dos filhos da vítima pediram ao tribunal clemência para Ibrahim e Tsar Brail, pois consideravam que haviam desempenhado um papel menor no crime. Até o momento, as pessoas que encomendaram o assassinato não foram identificadas. Em 2012, o ex-policial Dmitry Palyvichanov já havia sido condenado a 12 anos de prisão por ter fornecido a arma ao assassino. O assassino da jornalista, que trabalhava para o jornal Novaia Gazeta, conhecido por criticar a política do Kremlin na Chechênia, provocou uma grande comoção e despertou a indignação da imprensa estrangeira, assim como das organizações de defesa dos direitos humanos. Obrigado. Obrigado.